Pessoal, sendo super breve, só reafirmar aqui a importância que a gente, nesses 7 anos só da Concausa, desde 2010 a gente, repetidas vezes, tenta fazer atividades e que traga essa referência positiva na nossa conferência. E foi uma surpresa nossa saber que essa referência positiva na figura de Dom Adriano, a gente espalhou a professora de responsabilidade, o Carlos, a senhora Doutor também é, espalhou em outros lugares do país, com companheiros em Brasília, que eram os líderes gerais, o Carlos Bial Rocha, o Secretário dos Humanos da Presidência da República, o companheiro Jundey Viana, e eu gostaria de escutar minha fala pela fala do Jundey. Eu fiz uma entrevista com ele, no acervo do Arquivo de Mora e Verdade da Presidência da República, na sala de salinha lá, e a palavra que eu perguntei sobre Dom Adriano, que ele faz o bachado, o sentado foi muito emocionado, toda vez que eu vejo que o Jundey, 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 Jundey, o 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 J Se nós devemos fazer de memória da amígdola, da bachada, do entorno, da amadeira, do entorno. Eu quero que eu soube a fala, acho que já resume tudo que se imagina, está lá no cantinho, lá no prédio em Brasília. O judeiro, com todo o respeito, foi um guerreiro, ficou preso 10 anos, foi barbaramente torturado, perdeu uma companheira dos pontos da ditadura, com 7 anos em Minas Gerais, 3 anos aqui no Rio, que virou um amigo nosso. Só que está presente agora, por causa desse momento político de mudança, não foi possível trazê-lo. Fazer tempo aqui no ano passado, na sede da Comcal, fizemos uma atividade na Câmara de Caxias. E eu queria agradecer mais uma vez também aqui à casa, ao redor do Legal, e a presença de todos vocês aqui aqui para a gente. O que vale é isso aqui, entendeu? É a gente promover o judeu-se antes. Mais do que a gente defender, o importante é a gente fazer a promoção de vidro. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos